Esse é um jovem humano se alimentando E essa é uma vaca se alimentando Ultimamente todos têm sido um pouco afetados pelo clima E isso tem algo a ver com esses dois seres vivos Vejamos A Terra possui uma fina camada externa, a atmosfera Composta por diversos tipos de gases São os chamados gases de efeito estufa Quando aumenta a concentração desses gases A temperatura do planeta também aumenta Trazendo consequências negativas para todo o clima Hora do almoço O que quase ninguém pensa nessa hora É que tanto essa mesa quanto esse bife Podem ter contribuído para o aquecimento do planeta Como? O bife vem da criação de gado Para se alimentar, o gado precisa de pasto Quanto mais cabezas de gado, maior o pasto E para piorar O gado libera na sua digestão o gás metano 21 vezes mais poderoso que o gás carbônico Mais gases de efeito estufa Quando aumenta o consumo de carne Mais pastagens são necessárias E as árvores que ajudam a absorver o excesso de gás carbônico da atmosfera Deixam de existir E assim como a carne A madeira também pode vir de áreas de desmatamento Pode ter sido cortada em serrarias no meio da Amazônia E percorrido enormes distâncias Até chegar às fábricas de móveis Queimando combustíveis fósseis Como gasolina e diesel E o que os combustíveis tem a ver com isso? Eles também emitem gases de efeito estufa Como o nosso consumo contribui para as mudanças do clima Cada um de nós é parte do problema Mas pode e deve ser parte da solução Como fazer isso? Bem, procurando conhecer a origem dos produtos que consumimos E escolhendo aqueles que causam menos impactos negativos ao meio ambiente Ao clima e à sociedade Pesquise, troque informações, reflita, avalie E só então escolha o que consumir